Salve, salve, alunos do Vanese! Estamos aí para mais um vídeo da nossa aula semanal. Estamos falando sobre o futebol. Nós já vimos condição da bola, nós já vimos chute, domínio. E hoje nós vamos fazer um chute diferente. Nós vamos fazer uma brincadeira. Quem já ouviu falar de gol de bicicleta? Gol de bicicleta não quer dizer que você vai subir em cima de uma bicicleta, pedalar e chutar a bola. O gol de bicicleta é aquele que você chuta a bola para trás, por cima da cabeça. Jogadores profissionais, alguns deles, conseguem fazer gol de bicicleta. E o Bastão da Gama, esse dia para trás, fez um muito bonito. Mas eles jogam todo o corpo no ar, é uma dificuldade, né? E chutam a bola por cima dos homens para trás. Mas nós vamos fazer de uma forma mais simples, tá? Nós vamos fazer deitados, ninguém vai pular, porque se cair pode bater nas costas fortemente no chão e pode machucar. Então nós vamos fazer deitado, né? Você vai alçar a bola para cima e chutar com o peito do pé. Então procura bater com o pé, com o contrato aqui, a parte do peito na bola, chutando ela para trás com o seu pé dominante. Você vai escolher o seu direito ou o esquerdo, porque se cair é melhor, tá certo? Aí vocês preparam o vídeo e mandam para a gente até terça-feira da semana que vem, ou uma mesma foto, tá certo? Vamos fazer uma demonstração aqui, vamos tentar, que eu não sou muito bônus não. Você vai ter que evitar um espaço para ser o gol. Aqui no meu caso, a porta de vidro ali seria o gol. Vou tentar acertar, né? Então deitar, joga a bola para cima em uma certa altura. Parece que eu botei um na trave, né? Acho que eu errei. Vamos lá. Na trave de novo. Então, não fui muito feliz nas duas tentativas. Tenho certeza que vocês conseguirão fazer melhor. Tá certo? Prepara o vídeo ou foto e manda para a gente. Um abração. Beijo. Beijo.